Furqueiro Como filho cresce na família, assim eu vi o funk crescer De repente explodiu na favela, pulou pro asfalto pra rádio e TV Era funk trilha de novela, todo dia na televisão A favela que não tinha voz, o funk era fonte de informação O movimento se renovando, percebi muita coisa mudou Pros novinho o funk tá maneiro, mas pros cria o funk desandou É criança cantando a azadia, ele sim que só pensa em dinheiro E o baile que era lazer, hoje é comparado ao grande fogueiro Eu sei, não vai voltar, isso é verdade Do funk do antigo eu morro de saudade Mas sei, sei lhe voltar, geral invade Transformando o sonho em realidade Eu sei, não vai voltar, isso é verdade Do funk do antigo eu morro de saudade Mas sei, sei lhe voltar, geral invade Transformando o sonho em realidade Vou dizer Rafa, o funk do antigo eu morro de saudade